Olá seus idiotas, olha quem voltou para destruir a vida de vocês É, hoje nós vamos jogar mais construções inversas do Reverso e Jess Pois eu gosto de trazer o caos nessa série E os temas de hoje foram UFO e Cachoeira E não esqueçam de deixar o seu like, senão eu vou acabar com a sua raça Meus amigos, o tema é Cachoeira e eu não preciso nem falar o que o Reverso vai fazer Eu não preciso, vamos lá, vocês já perceberam como é que funciona o esquema aqui Ele vai começar aqui então pegando a Nether Wreck, vocês já entenderam como é que funciona o esquema E ele vai fazer aqui uma montanha para a nossa Cachoeira Você vai usar argila, sério? Não pode ser que fique bom Então ele vai fazer, ah tá, primeiramente você vai fazer o muro, acho que 5 blocos está bom, Reverso Então vai, manda ver Reverso E galera, queria agradecer do fundo do meu coração por esse apoio que essa série spin-off está recebendo no canal Vocês estão gostando bastante das construções inversas do Reverso e Jess Então obrigado mesmo, Reverso e Jess ele normalmente ficaria feliz, mas ele é muito arrogante E ele fica falando que sabia que ia fazer sucesso Então, ah, ele é um... eu odeio ele Vambora, vambora, vai, constrói, constrói Reverso Está fazendo aqui os morrinhos, tá pessoal? Da cachoe, da cachoe de lava E lembrando galera, se vocês curtem e querem mais, o like é a melhor forma de eu saber se vocês estão curtindo, ok? Quanto mais likes, melhor Vamos lá Construindo uma cachoeira Reverso e Jess, construindo um morrito Nem precisava disso aqui tudo, Reverso Você está exagerando, cara Ô cara, você está exagerando, velho Para, ô, sério, na moral Para aí, ô, relaxa aí, mano Ok E pessoal, é o que eu sempre falo, velho Eu falei isso no último vídeo Infelizmente, eu não necessariamente, assim Se acostumaram a me ver ganhar no buildão, né galera? Todo episódio eu ganho pelo menos uma partida Sempre foi assim, né? Só que com o Reverso e Jess não necessariamente isso vai acontecer, galera Porque eu estou fazendo o conceito inverso da parada Então, muita gente pode interpretar isso de forma que não curtiu, sabe? Muita gente pode não curtir Ah, isso não tem nada a ver com o tema, entendeu? Então, é natural que às vezes eu não ganhe com a série do Reverso Não fique em primeiro lugar Já aconteceu isso No último episódio eu não consegui ficar em primeiro lugar Justamente porque a galera não interpretou legal Ah, não gostei não Achei que ficou meio nada a ver Então, é É difícil, cara É difícil Não tenho garantia que eu vou ganhar todos os episódios, tá ligado? Infelizmente Pelo menos uma partida Como sempre foi com o Build Battle E eu espero que vocês entendam Mas eu acho legal, cara Você ver a reação do povo Vendo a minha construção Que não tem nada a ver, tá ligado? Só o Super Poop pipocando Acho que eu vou virar pra cá Beleza Ok, a cachoeira tá pronta Ah, eu não coloquei aqui não, velho Ó Ih, rapaz Espera, não Vamos fazer o seguinte então, galera Beleza Isso aí, Reverso Você me orgulha, meu filho Porque a lava vai ser meio Meio basicona, galera O Reverso tem tempo de Colocar isso tudo de lava Pra ficar estabilizado em novo Porque ele quer fazer uma outra parada Você vai entender já já o que ele quer fazer Esse cabra safado Ele vai pegar agora o Magma Block Ele vai botar na base Se ele achar o Magma Block, né? Cadê o Magma? Ah, ele não pode botar Véi Ô, ô, ô Minecraft A gente já tá na 1.11, meu amigo Já pode atualizar Pelo amor de Deus Há quanto tempo a gente já tá na 1.11, galera? E até hoje o Minecraft não aceita itens na 1.10, velho Quando a 1.10 era mais recente Tudo bem, mano Tudo bem Ah, mas tem gente que tá na 1.9, 1.4 Amigão Que eles atualizem, né? Ui Ele já tá na 1.11, velho Quando é que eu vou poder usar o Magma Cube? Magma Block quer dizer Não, Magma Cube É o monstro Eu esqueci Eu confundi Sério mesmo, mano Como é? Aí não dá, né? Aí ele vai colocar Ah Beleza Vai colocar aqui O que você vai colocar? Será que dá pra colocar Dead Bush? Não Bota uns cogumelos Isso, boa E bota um cercadinho também, ó De pedregulho Caraca Ficou legal o conceito Ah, não dá pra colocar cogumelo Maravilha Ficou bem mais ou menos agora, viu? Não consegue colocar nada Mano, tá muito bugado esse servidor Meu Deus Eu quero colocar uns blocos Não vai Nossa Não, galera Tá bem fraquinho isso aqui Vamos lá Vamos lá Quantos participantes tem? Eu não vi, velho Nossa, velho Nossa, galera Ah, é Não gostei muito, não Ficou mais parecendo fontes Tá ligado? Essa aqui Eu vou dar um ok Se eu tivesse feito um rio Já ficou meio de buraco Cheio de buraco Entendeu? Então eu vou dar um good De comparação Os outros Mas esse que merece um ok Também Esse aqui já merece Esse aqui merece um good Esse aqui tá melhor que os outros Vamos ver Ok Isso aqui tá parecendo uma barragem, velho Ó Ó o do reverso Quê? Quem disse Água Quem disse que cachoeira Tem que ser de água Nossa, eu acho que ele vai se dar mal Viu, galera Esse aqui ficou legal, mano Eu gostei Olha só Ele botou o efeito Aqui pra aparecer a queda d'água Ficou legal Criativo Good também Ficou legal Fez um cenáriozinho Ah, good Boa Eu acho que esse aqui vai ganhar, hein Tô chutando que esse aqui vai ganhar, galera O reverso vai se dar muito mal, galera Não quero nem ver Não quero nem ver Hum, ok A montanha ficou legal Mas Ó, não tem nenhuma graminha aqui Pra salvar Ok também Que isso Ah, ele tentou fazer um arco-íris Como se fosse a queda É isso? Eu vou dar um good, mano Porque ele fez todo o caminho Fez um morrinho aqui Legal Vou dar um good também Vai, o cara fez a pontezinha Véio, o reverso vai estar muito mal Caraca, mano Olha a posição do reverso Chegou Eu tô falando, galera É difícil, mano É difícil, tá vendo? É justamente isso que eu falei Enquanto eu tava construindo lá, galera O povo interpretou legal Viu lá a cachoeira de lava Não quis dar uma nota boa Independente se a construção tava boa ou ruim Ah, é lava Tem que ser de água, entendeu? Esse é o problema Das construções inversas do reverso Esse tema vai ser muito legal Se liga só, galera O tema é UFO É... Peraí, deixa eu ajudar aqui OVNI É, vamos lá Deixa eu ajudar Eu quero ver se você perguntou o que era UFO É o OVNI, certo? Gente, geralmente Como é que funciona Uma... Eu vou fazer uma abdução, galera Como é que é o clássico da abdução? É uma... Um disco voador Abduzindo uma vaca Só que dessa vez O reverso vai fazer um alienígena Abduzindo Quer dizer Um alienígena sendo abduzido Por uma vaca, mano Vai ser justamente o contrário Vamos lá Vamos mudar aqui o bioma Tô a meia hora aqui Tentando mudar o bioma Jungle, beleza Aí aqui, ó A gente vai ter o alien Eu vou fazer ele assim Aqui um pouquinho Já Fazer um alien bem simples Bem simplesão mesmo Ok Peraí Ah não, pera Ok, ok Ok, pá Beleza E... Pã, pã, pã Ok Tá Tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa diferente Ah, mano Eu errei, velho Nossa, eu errei muito Perdi tempo aqui, galera Isso Boa, 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 boa Ok, agora tá certo Certo? Certo Como é que pode fazer Uma cabecinha aqui de alien? Uma orelha, quer dizer Assim? Pode ser Assim Olha, ó Beleza Aí agora Faz o... Usa o banner Usa o banner Olhando pra cima Boa Boa, isso Boa, reverso E agora Pega Isso Ele já entende, galera Ele já viu build battles O suficiente Ok Tá legal, tá legal Aí agora Ele vai fazer A espaçonave Pega isso Bloco de vidro Usa só de apoio Isso Boa Aí aqui Nossa Ele tem que ser rápido, galera Um, dois, três Tão, tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Essa aqui já é espaçonave Tá ligado, galera? Vamos lá, vamos lá Beleza Aí agora, você tem que fazer a vaca Faz a vaca, só a cabeça da vaca tá bom Nossa, como é que faz uma vaca aqui, mano Como é que eu vou fazer Minha nossa, como fazer uma vaca Como fazer uma Parece que tá parecendo um urso Mas tudo bem É Já sei, põe ela malhada Isso, vai ficar com cara de vaca Haha, tá ficando legal, mano Que legal, que legal, que legal Vai, 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 reverso Você consegue fazer tudo a tempo, reverso Mano, que engraçado Agora vai Faz o raio, abdutor Bota agora aqui, é Cara, a galera vai dar muito nota ruim nisso aqui, velho Porque eu tenho certeza disso Tá muito engraçado Tá muito engraçado, velho Não valeu só por ser engraçado Vamos lá Coloca o tempo à noite, boa E sapeca bonimil pra deixar bonitinho Pelo menos o cenário aqui Ah, já sei, pega partícula rápido Partícula Partícula Isso aqui, isso aqui não é um UFO Isso ele fez um alienígena Mas o UFO Ele é A espaçonave É isso aqui Ah, tá abduzindo uma galinha Vou dar um ok Oh, muito bom Muito bom, Crocodile Muito bom Muito boa Essa construção Mas que eu vou dar um ok Achei meio simples Legal, legal O village é sendo abduzido Mas achei o UFO em si Meio simples A espaçonave Oi, tudo bom, velho Beleza, tudo bom Mano, eu gostei desse Sério Não adianta falar nada Reversa Eu gostei Ok Esse vai receber o meu ok Simplesão Mas também fez a construção direitinho Não ficou nada Esquisitaço demais Ok Isso tá parecendo a boca De um monstro, não tá, pessoal? Mas a gente esquecendo Os dentes verdes Oi Esse aqui Mais um que fez o alienígena Mas o tema Era espaçonave Tem que ter pelo menos Era espaçonave Não ficou ruim Seu alienígena Mas Né Ok Nossa Ô mano Eu vou dar good Isso aqui Não tá nos padrões Que você é acostumado A ver um UFO Mas isso aqui Tá bem feito demais Velho Caraca Ficou muito bem feito Como se fosse Um espaçonave medieval Isso aqui Ficou muito bom Nossa Ficou muito bom Velho Que legal Acho que ele vai ganhar Vou dar um ok Ah não vai Vou dar um good O cara fez até Uma salinha lá dentro Vou dar uma moral Merece Isso aqui ficou ok Na verdade Ficou bom Mas você acaba comparando Olha o meu Uma vaca Meduzindo O alienígena Ele ganhou O remex ganhou Ah 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 Eu não acredito Ai remex Seu malandro Ai 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 Eu não acredito nisso Olha pra essa construção Que engraçado Só a cabecinha Da vaga pra fora Velho Esse é o meu Monstro de estimação O B Eu não sei Na verdade Foi só um cargabão De parecer aqui Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo É bom que tenham Senão eu vou descobrir Onde vocês moram E vou acabar Com a raça de vocês É melhor você deixar o seu like Senão eu vou matar Cada um de vocês Deixe seu like E até semana que vem Pois eu voltarei Ah eu voltarei Me acordem Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri